Fica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o fogo, uma mulherada acha bom Fica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o paredão, as periguetes saem do chão Ei Jay, ei moçada, também é o vídeo Olha o novo som que tá chegando, hein? Forró, swing, show, tia, tá ouvindo a show Eu quero mandar um abraço pros meus parceiros Eu chego na balada, cheio de marra, no som do meu paredão, as periguetes se amarram Eu chego na balada, cheio de marra, no som do meu paredão, as periguetes se amarram Aonde eu chego, encosto meu carrão com os sons vão ligar no seu sol, pancadão É tudo que entrou pra ali, é tudo pra lá, a mulherada vai gostando, ninguém para de dançar Aonde eu chego, encosto meu carrão com os sons vão ligar no seu sol, pancadão É tudo que entrou pra ali, é tudo que entrou pra lá, o som da minha picape, ninguém para de dançar Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o fogo, uma mulherada acha bom Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o paredão, as periguetes saem do chão Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o fogo, uma mulherada acha bom Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o paredão, as periguetes saem do chão Alô, Thiago Súdio, gravando turim Subindo e chute Aqui, a pegada é nossa Mastecos, Miguel Mendes Eu chego na balada, cheio de marra, no som do meu paredão, as periguetes se amarram Eu chego na balada, cheio de marra, no som do meu paredão, as periguetes se amarram Aonde eu chego, encosto meu carrão com os sons vão ligar no seu sol, pancadão É tudo tudo pra ali, é tudo tudo pra lá A minha picape, ninguém para de dançar Aonde eu chego, encosto meu carrão com os sons vão ligar no seu sol, pancadão É tudo tudo pra ali, é tudo tudo pra lá A mulher ainda vai gostando, ninguém para de dançar Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o fogo, uma mulherada acha bom Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o paredão, as periguetes saem do chão Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o fogo, uma mulherada acha bom Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o paredão, as periguetes saem do chão Pica com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o fio, uma mulherada acha bom P picture com turbinada, Zé Edson, quando eu abro o fio, uma mulherada acha bom Gabriel Pichos Tá todo mundo deixando, deixando, deixando aí Sobrinho e chote, galera Aqui, a pegada é massa Bora, legal, é isso, bora, menino Legend, Daniel Vítios Eu sou ferigueteiro, eu gosto de uma balada Se tem forró, sou bom de farra Pego a gatinha, passo o chão, levanta a pó Pra ficar mais gostoso, choteado no forró Eu sou ferigueteiro, eu gosto de uma balada Se tem forró, sou bom de farra Pego a gatinha, passo o chão, levanta a pó Pra ficar mais gostoso, choteado no forró Eu vou beber, vou farrear Entra nessa onda, você vai gostar Alô, da som, por favor, chega pra cá Cada ronha, somente, bota aí pra nós tomar Eu vou beber, vou farrear Entra nessa onda, você vai gostar Alô, da som, por favor, chega pra cá Cada ronha, somente, traz aí pra nós tomar Eu tô bebendo Tô parreando, swing, choteado É o som que tá tocando Eu tô curtindo, porque eu sou assim Se cê experimentar, eu sei que vai colar em mim Eu tô bebendo Tô parreando, swing, choteado É o som que tá tocando Eu tô curtindo, porque eu sou assim Se cê experimentar, eu sei que vai colar em mim Quero mandar um abraço, meu parceiro gringo Alô, gringo, presidente Tamo junto, velho Eu sou piribeteiro, eu gosto de uma balada Se tem forró, sou bom de farra Pego as gatinhas, passo o chão, levanta pó Capica, mas eu sou do choteado no forró Eu sou piribeteiro, eu gosto de uma balada Se tem forró, sou bom de farra Pego as gatinhas, passo o chão, levanta pó Capica, mas eu sou do choteado no forró Eu vou beber, vou farriar Entra nessa onda, você vai gostar Alô, da som, por favor, chega pra cá Cada manhã, seu look, bota aí pra nós tomar Eu vou beber, vou farriar Entra nessa onda, você vai gostar Alô, da som, por favor, chega pra cá Cada manhã, seu look, bota aí pra nós tomar Eu tô bebendo, tô parriando Swing choteado, é o som que tá tocando Eu tô curtindo, porque eu sou assim Se você experimentar, eu sei que vai colar em mim Eu tô bebendo, tô parriando Swing choteado, é o som que tá tocando Eu tô curtindo, porque eu sou assim Se você experimentar, eu sei que vai colar Damiel Vítio Gosta da sacanagem Ja, 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 ja Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau